É que o número de pessoas com dengue em Rio Preto não para de crescer. Em uma semana, a Secretaria da Saúde registrou em média 143 casos por dia. A cidade vive uma epidemia da doença e o tempo atípico para esta época do ano tem contribuído para a proliferação do mosquito. Hoje foi realizado mais um mutirão para combater o Aedes aegypti. Ele tá lindão lá no céu, né? Mas quando o sol brilha, o calor fica mais intenso e cria as condições perfeitas para o nascimento dos mosquitinhos da dengue, que só estavam esperando esquentar para colocarem as asinhas de fora. Como sempre, o clima da nossa região é o fator que mais favorece o Aedes aegypti. E isso, mais uma vez, reforço, acelera o metabolismo do inseto. Então ele consegue se desenvolver ali os seus estágios de lava muito rapidamente. Esse outono está bem quente e, por isso, está aumentando o período de infecção da dengue. Em épocas consideradas normais, já era para começar a diminuir o número de notificações, o que parece que ainda está longe de acontecer aqui em Rio Preto. Ainda um grande número de notificações todas as semanas e, até este momento, sem indicativos de queda. Últimos dias de abril e Rio Preto soma 9.185 casos confirmados de dengue. Só que esse número pode ser ainda maior, já que a Secretaria de Saúde aguarda o resultado de 7.058 exames. Além disso, a cidade já registrou seis mortes e um óbito ainda está sendo investigado. Preocupante, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Eu, a família, é ruim para os idosos, para as crianças, né? Enquanto o mosquito está livre para sair picando as pessoas, tem gente internada sofrendo com sintomas da dengue. Desde que foi inaugurado o centro de hidratação, não teve um dia de folga. Sempre cheio de gente que está passando mal de verdade com a ação do vírus. Uma sensação horrível, né? Eu estava um domingo em casa tranquilo, né? Assistindo a final do jogo, né? Aí eu tomei um banho e tal. Aí o jovem atacou uma febre, uma dor no corpo terrível. Não é difícil entender que as ações de combate ao mosquito da dengue são importantes. Os mutirões continuam até quando forem necessários. E para o próximo final de semana já tem a previsão dos agentes de saúde percorrerem os bairros com o maior número de casos notificados. Os agentes só precisam dar uma olhada para ver se tem água parada e orientar quem está em casa para evitar marcar bobeira. A gente cuida, mas os vizinhos não, né? Então eu mesma aqui nessa casa eu tenho idoso, eu tenho criança. Aí é um pouco preocupante.